Oi pessoal, boa tarde, todo mundo bem? Na paz? Vocês estão vendo isso aqui, gente? Isso aqui é um terrão de choque. Eu uso ele em casos extremos. A Fran foi fazer caminhada ali e disse que os boi estavam brigando ali. O meu boi, o da mata, com os do vizinho aqui. Aí eu estou indo lá para separar, né? Porque do jeito que eu estou com a perna aqui, tem que ter um desses, senão não... Se ele vier, né? Se ele vier, né? E nós vamos lá agora ver de pertinho. E aqui está começando a chover, viu, gente? Começando não, querendo a chover. Está tudo fechando. Hoje fez um solzinho bom, mas agora a chuva já está chegando novamente. E vamos lá. Eu estou usando aqui um aparelho no dente, gente. A voz está assim, meio estranha, mas é assim mesmo. Para ficar mais gato, gente. Tem que se cuidar, né, gente? Vai ficar lindo e maravilhoso esse homem, meu pai do céu. Misericórdia. Mas é ruim, gente, estranho. Misericórdia. Mas é assim mesmo, filho? Sempre para a gente ficar bonito tem uma dor. Não era melhor entrar por aqui, amor? Não, se ele quiser ali, não. Porque nós vai enfrentar um mato doido lá. Nossa, a chuva vai pegar esses cachorros, amor. Acho que eu vou voltar. Olha lá, está branco lá, já é de chuva, ó. Esse gado aqui é do pessoal, né? Do vizinho. E aí eles brigam com o nosso, que está aqui desse ladinho, gente. Do lado da cerca. O da mata, o da mata não perturba ninguém. Mas é assim mesmo, gente. Roça. E é perigoso eles derrubarem a cerca, amor? É perigoso. Está lá na porteira que eu vi. Lá no pé de jatobar? Não, aqui na porteira. Não tem a porteira aqui de divreza? Não tem a porteira aqui. Mas 36ностью de Cintura também. Mas diante dentro, vamos o conhecimento da palaços desmobulação. Vamos lá na aula, mas de socorro? Não o mesmo. A CIDADE NO BRASIL 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 Estou estranhando A CIDADE NO BRASIL 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 O DEMILS foi lá conferir direitinho A cerca porque também pode Eles podem Dependendo do peso Pode quebrar a cerca, né? Olha como é bonito aqui, gente Meu Deus do céu A CIDADE NO BRASIL 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 E a bezerrinha dela, amor? Tá grande Aquela lá? É Olha lá ela, gente A bezerrinha dela é essa aqui, ó Tá grande, grande, né? Para, tá Uma mocinha já Não era nada? Conferiu tudo? Uhum, mora Então simbora O gado do homem Ainda tá ali embaixo, né, amor? É, vamos ficar aqui Uma semana ou duas O gado tá levando o gante Vai passar a água Só uma lata de pau Olha só que bezerra Top, gente Todas as duas A filha da mochona Aquela ali Olha só aqui Lindezas Olha só, gente A filha ali A franca Os cachorros não andarem no carpinho, ó Ela carrega Não, é porque eles têm alergia a mel Alergia a mel Alergia a carpinho Vai Por onde você vai passar? Vamos descer aqui, ó Por essa estradinha Gente, olha o tamanho que tá o barulho aqui Olha a anca do cara Mas tá bonitão, viu? Olha só Meu bem, aquela vaca lá parece que pega Não, a anazinha aqui não tem nenhuma que pega não Vem cá, mel Esse barulho que tá ficando bonito, ó Tá não, já tá Top, bezerra Aquela ali, ó Essa aqui, ela tem um parafusamento Mas ela é bancinha Manda, mel E ela dá 10 linds de leite, gente Amor, espera Ela tá muito descapeciada Olha aí Ela não vem não, rapaz Ela fica assim mesmo Olha Ai, meu Deus Bora Vem, mel Aqui, mel Aqui, mel Essa é a gemada, gente A mais velhinha da turma Quando eu comprei ela Não sei se vocês lembram Ela tava só o urso E ela deu trabalho, gente Pra me engordar essa vaca, ó É, foi uma das vacas que Mais me deu trabalho aqui no sítio Pra engordar Ela não chegava Não engordava E eu dava ração e tudo Mas ela não engordava Olha o tanto que ela tá bonita Essa vaca, gente É Não é mentira, não Ela tá de 18 a 20 litros de leite Peça numa vaca boa de leite Essa vai ficar aqui na chácara Pra história Essa eu não vendo Mas isso é só pra nós tirar um leitinho mesmo dela E ela não vai demorar muito a parir, não Que ela tá com Olha como é que ela tá Mas tá bonita, gente Ficou lisinha Quando eu comprei ela Eu lembro que o pessoal falou Que dó, gente Falou que o dono maltratava E realmente Ela tava feia de jeito Cheia de piolho Ela deu muito trabalho Mas tá bonita Graças a Deus Aqui a gente cuida muito bem Eu cuido mesmo Eu sou daqueles que Eu sempre digo Que a gente tem que cuidar Tudo que Deus dá pra gente A gente tem que cuidar Então Olha, gente Eu andando aqui E olha só o que eu encontrei Quase pisar em cima A coca aqui Com ninho Olha Cheio de ovo E ela deitadinha Tadinha em cima Tadinha Olha aqui em mim Acho que eu vou vir aqui Colocar uma Fazer uma Olha, ela saiu do ninho Mas vocês vão ver, gente O ninho tá cheio Eu não vou pegar Eu vou deixar ela chocar Porque Mas é muito ouro Peste demais Porque fica do lado Esse, ó Cala a boca Bora, bora, Tadinha Vou deixar ela chocar Eu vou tirar um pouco Desses ovos depois Porque Ela deita, gente Mas fica muito ovo Pro lado E aí Esses ovos Que tão do lado Ela não consegue chocar, né Porque Só aqueles que tão embaixo Por isso que perde muito As cocais Elas botam Muitas cocais Botam num ninho só, né Por isso que a gente Acha a linha aqui Com 70, 80 ovos Porque elas colocam Todas no mesmo ninho E aquela ali Eu vou deixar ela chocar Então Nós estamos chegando aqui Estamos perto de casa Ali tá o bezerrão O bezerrão cego Olha ele lá, gente Eu vou mostrar ele Pra vocês aqui pertinho Muita gente perguntando Se o dono já tinha vindo buscar Mas ele não vem ainda, não, gente Eu não vou Não importa, não Como se diz Onde come um Come dez Come vinte Né Eu não faço questão disso Eu dou comida pra ele aqui Sem Sem problema Ele tá sozinho, gente Nesse piquete Porque como eu passei o gado Pra ali, pra cima Tem um mata burro E eu tenho medo dele cair Num mata burro Porque ele é Como ele é deficiente, né Não enxerga bem Eu tenho medo dele cair E se machucar Por isso que eu deixo ele sozinho aqui Mas ele fica sempre aqui na porta Ele bebe Ele é Ele não vai pra longe Eu fico sempre vendo ele Toda vez que eu saio aqui fora De casa Alguma coisinha Eu vejo que ele tá aqui Deitadinho Eu comecei a caminhar No rumo dele Ele já saiu Tá vendo Mas vocês viram Que ele já deu uma melhorada Tá bem mais gordinho Tá comendo num piquete sozinho Então Eu tô aqui olhando Ver se a gente acha mais mim Então pessoal Esse é o vídeo de hoje Se você gostou E dê o seu joinha Curta Compartilhe Nas suas redes sociais E fiquem todos Na paz de Cristo Nossa gente Mas meu cabelo Tá feio É porque eu tava ali E de repente A Fran me chamou E eu saí Todo descabelado Não coloquei nenhum chapéu Mas calcei a botina Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó A botina Porque Eu tenho medo De andar nesse capim Sem botina E Sei lá Fiquem com Deus Fiquem com Deus E aí